Pô, mano, vou falar uma coisa pra vocês. Hoje o dia parece que começou ruim. Aí agora parece que é o começo? Qual foi, mano? Qual foi? Fui fazer uma entrega pra uma tiazinha, mano. A senhorinha mó fofo churicha mesmo, sabe? Mó fofinha. Aí o que ela fez? Catou o Beliberi, batou a porta na minha cara, não me entregou o Cosigus. E aí eu fiquei sem a grana, Joe. Mano, isso já aconteceu comigo, já. Essa dona aí não é uma que mora num prédio baixinho? Uns prédio, mora. Não é a tal de dona Fafá? Dona Fafá. É a mesma. É a mesma? É a mesma, meu. Ela já fez isso comigo, ela é perigosa sair, entendeu? Ainda me deu uma avaliação ruim, falou que eu era grossa. Vocês acreditam? Não. Aí, será que a dona Fafá não dá o código com medo de cair naqueles golpes que clonam o teu celular pra clonarem outros celulares e assim formar um exército de clones? Não, pera, mas daí ela vai estar dando um golpe com medo de tomar um golpe? Exatamente. Não, é muita nóia. Ô, nóia, não queria morar na sua cabeça, não, meu. Mano, mano, pera, vocês não estão ligados, tio. Uma vez ela falou que ia soltar os pitbull pra cima de mim se eu pedisse o código mais uma vez. Aqui é cachorro louco, né, mano? Vocês não estão ligados o que eu fiz, eu revidei, tio. Como? Saí vazado e deixei ela falando sozinha. Não, pera, mas daí ela não pagou a entrega. Não, não foi ela que não pagou. Foi eu que não recebi. É diferente, é diferente. Eu também não deixei quieto, não, mano. Eu revidei mesmo, fiz a pior das vinganças, mais macabra, mano. O que você fez? O que eu fiz? Eu tirei do fundo das minhas entranhas mesmo a coragem e troquei os tapetinhos da porta dela com a porta do vizinho. Uau! Uau! É! Uh, 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 uh! Mas, mano, você tem que ser corajoso, mas é isso mesmo, tio. Ô! Seus quinta séries, vocês estão de brincadeira com esse tipo de vingança de vocês? Uma vez eu troquei a pasta de dente da minha tia Marcelina com o creme de hemorroida do vó Zusa. Essa tia Marcelina, ela é a maior chatona, dava vontade de trollar ela mesmo, sabe? Acabou que não deu certo, meu vó Zusa acabou passando pasta de dente no... Uau! Uau! Eu acho que a vingança não é o melhor caminho. Eu acho que a gente tem que ensinar pra ela a importância do código pro nosso código. Ô, Noia, tem ninguém gravando aqui, não, mano. Pode falar o que você tá pensando. Ô, sério, mano. E se a gente pegar e... tocar a campanha dela e sair correndo? É, com certeza, porque a gente tá onde? No recreio da escola. Lógico que não, tamo aqui no ponto, Lourona. Como assim? Escuta, vocês estão afim de fazer vingança? Então vamos fazer vingança, mas vamos fazer vingança de adulto. Vingança de adulto, mano? Vingança de adulto. Deixa com nóis, então, que tá isso? Vingança de adulto é com nóis. Vingança, 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 vingança. Vingança de adulto é com os anos.